E aí, galerinha, bom dia. Essa é a minha rotina diária. 4h54, vou trabalhar. Ontem não tava bem de saúde. A infecção urinária, a infecção baixa, eu acho que tudo o estresse do trabalho. Aí, hoje eu tô indo. É domingão, não tão 5%, mas tô indo. Aí aqui você não vê nenhum sobrevivente na rua. Aqui é a sede do condomínio. A sede não, é a piscina, né? Onde o pessoal toma banho, clube. Aqui, ó. Você não vê um sobrevivente. Um sobrevivente na rua. É só eu mesmo. E tô indo trabalhar hoje, domingão. No outro domingo é eu que tô... É eu que estou de folga. Graças a Deus descansar um pouco também, né, gente? A gente não é de ferro. Eu tô precisando. E ser bem sincero pra você, gente. Cansa, cansa muito mesmo, tá? Cansa bastante. É bem cansativo. Bem cansativo. Aqui, ó. Mas é mato que tem. Um Namá. Nós estamos fazendo bastante casa, ó. Tem umas casas bonitas, gente. E tem casas baratas também aqui, né? Tem pessoas que falam assim, ah, eu não vou morar em um Namá porque o Namá é ruim. Gente, tem os pós e os contras. Olha essa casinha, gente. Que gracinha. Tem os seus pós e os seus contras. Pode vir morar em um Namá sim. O seguinte que aqui dentro das gravatas, quando chove... Quando chove, fica tudo alagado. Mas depois, depois passa. Olha isso. Esse caso é uma gracinha. Essas ruas aqui ficam... Ficam ruim de andar. Indo aqui direto, gente, nessa rua, sai lá no gravata 2. Na portaria de lá. Aí o ônibus tá vindo ali pra eu me pegar. E é isso, gente. Vamos que vamos. Bom dia pra vocês. Hoje, um domingo. Feriadão passou. Hoje, com certeza, lá no hotel vai ter bastante check-out. E vamos que vamos. Olha o jeito que fica a rua, ó. Aqui, é porque eu acho que tem uma... Mas, né, eu acho que tá muda sebrou, ó.